Roleta favela, desce viela, montou na garupa, quer dar pra quadrilha? Chegou no barraco, desce calcinha, chegou no barraco, desce calcinha Foi a saluta na mesa, a cereja tá na boca Vai loira, desce nessa porra, vai loira, sobe nessa porra Foi a saluta na mesa, a cereja tá na boca Foi a saluta na mesa, a cereja tá na boca Vai loira, desce nessa porra, vai loira, sobe nessa porra Chegou no barraco, desce calcinha, chegou no barraco Ela parece piloto de fuga, em cima do meu pau Ela parece piloto de fuga, em cima do meu pau Na minha pequena no centro, na minha pequena tá Roleta favela, desce viela, montou na garupa, quer dar pra quadrilha? Chegou no barraco, desce calcinha Foi a saluta na mesa, chegou no barraco, desce calcinha Foi a saluta na mesa, a cereja tá na boca Foi a saluta na mesa, a cereja tá na boca Vai loira, desce nessa porra Vai loira, sobe nessa porra Vai lançar, luta na mesa, a sireja tá na boca Vai loira, desce, desce, desce a porra Vai loira, tobe, tobe, desce a porra Chego no barraco, ah, ah Descalcinha, chego no barraco, 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 ah Ela parece piloto de fuga, em cima do meu pau Ela parece piloto de fuga, em cima do meu pau Na minha piquela não senta, na minha piquela na grama Alfa roma, ah O que é isso?